Meus amigos, o Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil e aprovaram número expressivo de medidas provisórias, sete em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado, expressão, portanto, do compromisso em superar a crise. Aprovamos matérias vitais para o país, como, por exemplo, a regularização fundiária. Há milhões de brasileiros que vivem sem a posse legal de sua casa ou de seu pequeno lote de terreno. Agora, isso mudará. O governo vai entregar a escritura para famílias carentes de todo o país. Vamos continuar combatendo o desperdício de dinheiro público. Outra medida garante o pente fino no auxílio-doença, que já economizou mais de um bilhão de reais com a revisão dessa medida. E vamos chegar a mais de oito bilhões de reais, dinheiro que poderá ajudar o país a investir mais no social. Garantimos a aprovação da medida que libera o Fundo de Garantia para os dois grupos que ainda faltam para receber seu dinheiro depositado durante anos de trabalho nas contas inativas do Fundo de Garantia. Portanto, mais de 40 bilhões de reais entrarão na economia, ajudando no fim da recessão. E, para isso, eu quero agradecer aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício de Oliveira, e aos parlamentares da base aliada pelo empenho nessas votações. Meus amigos, o trabalho continua, vai continuar. Temos muito ainda a fazer e esse é o único caminho que meu governo pretende seguir. Colocar o Brasil nos trilhos. Portanto, vamos ao trabalho. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.